E aí galera, hoje nós estamos aqui no FTF Test Grounds, que tá um pouquinho bugado, um pouco. No vídeo de hoje a gente vai se divertir e eu vou ensinar uns bugs aí pra vocês. Começando com o meu bug, né, o bug do PC. E galera, olha que novidade legal, talvez nas próximas atualizações desse Flee, tenha marreta nova. Vou mostrar aí algumas pra vocês, né. Se liga, três marretas, uma já tem. E mais uma coisa galera, pra esse lado de cá, tem mais coisa, olha isso. Só que é tipo, é muito esquisito esses negócios. Pra quem não sabe, não identificou onde é que eu tô, eu tô fora do mapa, tem um jeito de sair do mapa aí e depois eu mostro pra vocês. Tá, então bora fazer os PC. Não, pera aí, errei. Ah, vem. Ah, mas o outro também errou, o que vai adiantar, né. Oxi. Ó galera, a lag, ó. Cê tá vendo que a internet tá ruim ali, ó. Esses bugs aí acontecem mais quando a internet tá ruim. Como a minha tá sempre ruim, então, é fazer o quê? É a vida. Pessoal, eu tirei a textura, tá, por isso que o meu Roblox tá tão esquisito. Nossa, você se acostume, né, pra mim jogar no PC eu só consigo jogar assim. Vê, de primeira, olha isso. É muito fácil bugar. Mas também, olha o ping. O normal é 50 ou 100. O meu lá, estourando. Bem na real, vamos parar com essa zoeira aí, mano. Meu ziricórdia. Olha lá o cara. Agora ele vai lá pro erro. Eita. Ele vai lá pro erro lá e vai acertar a pessoa, né. Porque ali é um beco sem saída, mano. Ah, agora ferrou. Vamos lá. Ah lá. Ué. Ó, acho que acertou, hein. E agora, véi? Vou ficar preparado, galera, pra fazer um bug. Não, a pessoa saiu. Ah, véi. Só tá eu. Um contra um. Tá imaginado. Não sei se é uma boa ideia jogar contra mim se eu tiver desse jeito aí. Tá, tamo terminando o PC e bora fazer aquele PC que a pessoa tinha errado. Meu Deus, véi. O cara tá lá. Vai ficar de campo ou de PC, hein? Boa, galera. Vamos fazer aqui o bug da parede, mano. Se liga. Vai dar um trabalhinho, mas não é impossível. Aí, consegui. Às vezes demora pra caramba, tá, galera. Será que a fera viu? Oxe. Olha lá a fera. Acho que ela tá meio bugada. Ih, agora vai fazer a volta. Eu vou tentar me esconder. Vamos ver se é assim, né. Oxe, oxe, oxe. O cara fechou a porta. Pra ele mesmo. Mano, que viagem. Tá, ele foi na outra sala ver se eu não tô lá. Tá, minha amiga entrou. Tá, ele vai verificar essa sala de novo. Esse cara tá mais perdido que eu, hein. Ah lá, voltou. Eu ainda tô fazendo o PC deitado. Que viagem. Ah lá, consegui terminar ainda, mano. E o cara fecha a porta, hein, pessoal. Não, ele fecha a porta mesmo. Ele vai de uma sala pra outra, fechando e abrindo a porta toda hora. Que viagem, véi. Esse é o tal do mula. Bem, uma hora esse carinha vai ter que desistir de ficar aí pra lá e pra cá, galera. Eu acho que agora ele parou. Ah, quer saber? Bora lá, galera. Ele deve tá escrevendo. Bora lá. Não tá abrindo a porta. Não, ele voltou bem na hora, mano. Eu errei o PC e a fera nem veio, mano. Ah, vou errar de novo. Tamo no final. Eu vou usar ela de distração. Apesar que essa distração não tá funcionando muito bem, mas bora lá, né, galera. Bem, no meio sim que não tem nada. Só volta a ver aqui e lá mais pro fundo, galera. Ela vai ter que fazer toda a volta no mapa. Olá, fera. Quando ela vem... Bora, bora. Ah, nem tem PC aqui. Então vou ter que me esconder. Abri a porta aqui e voltar a fazer o PC, galera. Fechou aí? É, tô tão lagado, mas ainda assim, tipo, dá pra entender mais ou menos como é que tá as coisas aqui. A gente tem três minutos, galera. Temos pouco tempo. E a saída é aqui perto. Então, acho que vamos ganhar. Vai ser easy. Vai ser muito fácil. Caraca, eu sou nível 15. Ah, ali já chegou. E eu errei o PC? Como? Como assim? Ih, agora ferrou. Agora ferrou. O quê? E o cara... Não, é possível, mano. Não, velho. Eu tava tão perto. O cara não acredita. E o cara sabe prender. No fim, além do cara ter me prendido, ainda me bugou. Mano. Bem, na real, eu vou ensinar um bug pra vocês pra sair do mapa, já que eu tô enrolando muito. A primeira é que se vocês fizeram aquele bug do PC e a fera sair, vocês podem voltar pro PC do mapa. Aí é que acontece. Aí o mapa some. E acontece isso. Vocês ficam aí fora. Depois eu mostro aí fora pra vocês melhor, que lá no outro lado, lá do lobby, tem coisa legal. Pra quem não lembra, o bug do PC é esse, galera. Vocês ficam tentando hackear o PC e sair, hackear a sair. Até ficarem desse jeito aí, ó. Com a mão bugada, como se estivesse fazendo PC lá. Quando vocês clicarem na letra E, vocês vão teleportar de volta pra lá, tá? Mas às vezes o jogo teleporta vocês de forma errada. Mas fazer o quê? Bem, já o bug da parede é um pouquinho complicado, galera. Vou explicar aí. Vocês tem que ficar tentando entrar na parede por um canto. No caso dessa parede, já sei por onde, né? Tem que ficar se movendo em direção à parede, enquanto muda a câmera também. Tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. No PC é mais fácil, né? No celular deve ser impossível. Aí eu já consegui, ó. Mas tem que ficar se movendo. E além disso, pra entender esse canto da parede que tem que encontrar, eu vou fazer um desenho aí. Ó, esses dois traços aí é a visão aérea da parede, né? A visão por cima. Existe um cantinho ali que dá pra passar. Aí você tem que fazer aquele bug de ficar bem naquele canto. O mesmo bug de atravessar a parede que eu acabei de mostrar antes. Só o único ruim é que você tem que encontrar aquele cantinho ali. Porque se vocês não encontrar, vocês não vão conseguir atravessar a parede. Bem, vamos aproveitar que eu tô aí fora. Vou mostrar pra vocês aí o Doom. E mais uma coisa. Aquele bug de atravessar a parede, galera. Tem um mapa, que é o mapa da escola. Se vocês atravessarem a saída, antes de acabar a partida, né? Antes de terminar os PC. Vocês não saem da partida. Vocês continuam lá no mapa. Só que vocês saíram do mapa. Eita. Aí o que acontece? Lá fora tem umas paredes pretas e dá pra vocês passarem por baixo delas. Literalmente. E saírem e irem pra onde eu tô. Só que como aí eu não tô na partida, né? Então dá pra ver tudo. Olha quanta coisa. Só não recomendo vocês encostarem no negócio. Senão vocês vão ficar presos. E fica preso mesmo, galera. Até depois da partida, tu continua preso. Olha, demora pra caramba pra desbogar. É, galera. Se liga aí nas estatísticas do PC. O PC tá bom, hein? Só tá um pouquinho quente, mas é a vida. Se liga aí nas estatísticas do PC. Então, pessoal. Olha que sorte. Eu gravei o momento que eu consegui fazer o bug. Ó. O pessoal saiu e eu cliquei na letra E e voltei pra lá. Aquele bug do PC que eu falei pra vocês aí. Aí tá a prova. Ah, galera. E pra resolver esses bugs aí de tu poder andar por fora do mapa. É simples até pro cara que comanda aí o jogo. É só ele deixar aí o chão, tanto desse lado como do outro lado lá do lobby, como se fosse um fantasma. Não sei se vocês perceberam quando vocês estão na porta lá do lobby, lá na casinha. Vocês atravessam a porta, né? Porque ela é como se fosse um fantasma. Mesma coisa aí. É só ele fazer isso, só que com o chão. Aí a pessoa sempre ia cair do mundo, ia voltar pro lobby. Não tinha como fazer essas coisas que eu faço. Bem, galera. Agora eu vou ensinar o bug aí de nascer com a marreta. Bem, primeiro a internet de vocês tem que tá bem ruim. Então, quem usa Wi-Fi ou coisa do tipo. É só vocês ficarem bem longe do roteador. Pro jogo e não deixar o sinal cair, não. Uma distância mais ou menos. Aí o jogo, quando ele carrega, ele carrega como carregou aí. O que que vai acontecer? Vai ter uma hora que vai carregar os botões ali embaixo. Aí eu consegui pegar porque eu já tava clicando. Mas ele nasce ali embaixo. Vou dar um replay. Bem, esse é um bug bem difícil de fazer. Mas eu acho que pra você jogar com os amigos de vocês e tal. É legal, galera. É bem legal mesmo. Vai ser muito engraçado. Vai ser fera contra fera. Vocês podem jogar dois contra os outros três sobreviventes. A única desvantagem disso aí é que vocês não vão poder fazer o PC. Se vocês estiverem igual eu tô aí, né? Com a marreta e tudo. Vocês não vão poder fazer o PC e não vão conseguir fugir. Então, se vocês congelarem a fera. Vocês vão ficar no mapa a partida toda. Até acabar a partida. Olha aí, ó. A internet tá ruim. Ainda bem que eu gravei tudo, né? Pra provar que tem que tá ruim mesmo. E é isso, galera. Até a gravação bugou. O som tá bugado, galera. Olha isso. Bem, e é isso que acontece. O único jeito de vocês não bugarem a partida. Depois de fazer essa zoeira aí. E vocês tem que ir à fera normal da partida em si. Prender vocês, né? Senão vocês vão bugar tudo. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.